Bom dia a todos que acompanham a página do Olho do Seu José. Estamos ao vivo aqui na BR-376, na região do bairro Barro Preto, no plano 617 da pista sentido norte, sentido Curitiba, onde agora há pouquinho ocorreu uma colisão frontal, um veículo Gol quadrado, esse aqui, estava vindo no sentido Santa Catarina, pulou o canteiro central e colidiu frontalmente com aquela carreta que estava no sentido Curitiba. O motorista da carreta não se feriu e o motorista do Gol que foi gravemente ferido, como vocês podem ver, vou mostrar aqui para vocês verem como ficou a frente do Gol, só para vocês terem uma ideia, já é um milagre ter sobrevivido ali, as equipes da concessionária, a Autopista Litoral Sul, Resgate e Voluntários, parceiros da vida e Marcial Socorrista estão dando atendimento nessa ocorrência, só para vocês terem uma ideia de como ficou o veículo. Então está aqui a ambulância, as duas ambulâncias de concessionária, a C1 e a C2, ambulância com o médico, que o rapaz aí ficou gravemente ferido, vai ser encaminhado a princípio ao Hospital Cajuru, mas a gente já vai confirmar com o Marcelo. Então lá na frente a carreta, ele vinha, o Gol vinha no sentido São Marcos, aqui em Santa Catarina, pulou o canteiro central e colidiu contra a carreta que estava aí no sentido Curitiba e a colisão foi tão violenta que já era, era um Gol quadrado aqui e lá na frente a carreta. Ô Marcelinho, ô Marcelinho, o motorista da carreta não se feriu, né? O motorista da carreta não se feriu, né? Então é isso mesmo, é só o condutor aqui do Gol, que ficou aí gravemente ferido. Olha o estado que ficou esse veículo, o Gol quadrado. Então aqui, lá embaixo, você pode ver aquele viaduto de retorno novo do Barro Preto, né? Quem está aí no sentido São Marcos retorna e volta para o bairro Barro Preto. Então é bem aqui nesse trecho que a gente está. Então já é um milagre o condutor aí ter sobrevivido a esse choque, né? Imagina pular o canteiro e colidir de frente com uma carreta. Vou mostrar para vocês verem lá o estrago que ficou na carreta, para vocês terem uma noção, vocês viram o Gol aqui, né? Só para vocês verem como ficou a carreta, né? Bem danificada, bem destruída ali a parte da frente. Mas graças a Deus aí o motorista da carreta não se feriu, porém o outro voo ali foi um milagre. Um milagre aí, porque colidir de frente com uma carreta, ó, vocês têm uma ideia ali, ó, estourou o pneu da carreta. Olha aí para vocês verem, ó. Então é uma carreta caçamba, né? Uma carreta caçamba. Estou totalmente destruída a parte da frente aqui. Está começando a chover aqui, pessoal. Só vou pegar palavrinha com o Marcelo Socorrista ali sobre a situação da vítima e daí a gente vai encerrar, porque olha a chuva que está caindo agora, né? Então a situação foi essa. A gente veio aqui só para registrar para vocês. um condutor do gol estava indo no sentido de Santa Catarina, quando perdeu o controle, pulou o canteiro e colidiu aí frontalmente com a carreta. Já confirmou o PS ali, Pia? Já confirmou o PS ali? Oi? Já confirmou o PS ali? Cajuru. Cajuru? Grave mesmo, né? Código 2 para 3. Código 2 para 3? Beleza, valeu. Então, olha a situação que ficou o VI. Então vai para o hospital Cajuru, código 2 para 3, vítima grave aí nesse acidente aqui na BR-376. Vamos ver se o Marcelo já entrou ali ou não? Não. Posta aí. Então, aqui as equipes da Custinaia trabalham, resgate de voluntários, parceiro da vida também. Sempre está em cima de todas aí. Marcelo, Marcelo. Palavrinha para nós. Falei de você ali. Antes que nós caímos na chuva. É. Então, só viemos aí, ficou sabendo da colisão, veio em apoio à rodovia. Então, chegamos aí, já estavam desencarcerando a vítima, uma vítima código 3. Fez um desencarceramento, um belo trabalho pela equipe do pessoal da rodovia aí, com apoio médico, caindo para o hospital Cajuru. Você chegou a ver se era jovem ali ou mais velho ali? Estamos levantando as informações, o primeiro nome é Vinícius, deve ser mais ou menos uns 20, 25 anos no máximo. Vinícius, mais ou menos 25 anos. Obrigado, Marcelo. Bom trabalho. Vou sair dessa chuva aqui também, senão daqui a pouco pegar um gripe. Valeu, Marcelo. Só fechar ali. Então, a ambulância vai encaminhar a vítima para o hospital Cajuru. Fica aí o registro aqui da página de Olhos São José, como sempre, trazendo informação para vocês mesmo embaixo de chuva aqui. Vítima Vinícius, aproximadamente 25 anos, código 3, caminhada ao hospital Cajuru. Estava dirigindo aí esse veículo Volkswagen Gol Quadrado. Então, a gente vai ficando por aqui. Fica aí o registro aqui da página de Olhos São José e na sequência a gente atualiza a descrição. De Olhos São José é a notícia onde ela acontece. Tchau, tchau.